O que mais me dá prazer no bodyboard é o facto de estar sempre com as pessoas que mais gostam. Nos momentos mais felizes e marcantes da minha vida. Adoro viajar, conhecer novas pessoas, novas ondas e novas culturas. Este vídeo é dedicado a todas as pessoas que contribuíram para a minha evolução e que sempre me apoiaram. Espero que gostem. O que mais me dá prazer? 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 O que mais me dá prazer?